Oi, pessoal, vamos lá. Hoje teremos português, tá bom? Deixa eu colocar o livro para vocês. Olha aí, vamos lá. Nossa saudação e o nosso abraço e um pouquinho mais sobre divulgação científica. Lembra aquele texto que a gente leu na página 56 sobre a germinação? Então, vamos lá. O texto que você leu é do gênero de divulgação científica, que trata de apresentar resultados de pesquisa e de experimentos, além de transmitir conhecimento de natureza científica ao público em geral. Para isso, o texto costuma apresentar termos próprios da área de conhecimento e podem aparecer termos e conceitos científicos. Então, nós já conversamos sobre isso, que a gente tem nesses textos algumas palavras que são daquela área de pesquisa, tá bom? Olha aqui o que vocês gostam, tá bom? Certo? Vamos lá. Vou só fazer aqui bem rapidinho. Olha, seria aqui. Vou... Para poder ir do começo, viu, pessoal? Tente novamente. Isso, obrigada. Então, vamos tentar novamente. Vamos lá. A semente foi colocada na terra do Bada. Vamos procurar a semente. Achamos. Será? Sim. E agora a gente vai observar o crescimento do caule. E ainda tem mais aqui, ó. Uma pequena folha. Ó, estamos acertando. E agora? Três folhas. Vamos procurar, pessoal. Só para lembrar vocês, isso aqui faz parte do R.A., viu, gente? Quem tem o R.A. já se divertiu. Olha o caule que cresceu aqui com muitas folhas. Por isso que é legal a gente ter o R.A. em casa, tá bom? E além de aparecerem mais folhas, 50 dias. Gente, com 50 dias a gente tem flores amarelinhas do tomateiro. E com 65 dias eu vou lá no meu quintal, né? No meu cantinho, no meu jardim e vou colher os tomates. Parabéns! Muito bem, ganhamos parabéns. O que é que nós vamos fazer agora? Eu vou ler com vocês o texto. Vocês vão responder, tá certo? 59 e 60 e volta, tá bom? Vamos lá. Qual é a época certa? Não sei. É uma pergunta. De quê? Vamos ver o subtítulo? Frutas, legumes e verduras têm meses específicos em que estão mais saborosos e saudáveis. Então, qual é a época certa para cada um deles? A indústria alimentícia driblou o empecilho do calendário e consegue oferecer muitas frutas, legumes e verduras quase o ano todo. Mas há uma época ideal para comprá-los. A safra obedece a ciclos da natureza. Alguns são típicos de verão, outros de inverno, diz a engenharia agrônoma Milza Moreira Lana, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é a Embrapa. Continuando, ela explica que sempre que um agricultor produz um alimento fora de época, ele é obrigado a recorrer a mais insumos para melhorar a produção. Por insumo, o que é insumo? Então, entende-se desde a água, olha só, trator e mão de obra até o adubo, plástico e pesticida também, tá bom? Tudo isso vai a mais se você está plantando fora de época. Como é uma produção na contramão da natureza, o homem tem de dar um jeito. E o custo é alto. Ó, alto. Manga fora de estação pode custar até 500% a mais. Se você está comendo uma frutinha e uma manga nesse período de junho, com certeza ela está mais cara, tá pessoal? Porque o período da manga é em dezembro, tá bom? No pico da safra, você chega a comprar três caixas de morango por três reais. Agora, fora da estação, cada uma não sai por menos de cinco reais. Olha só que interessante, tá bom? Exemplifico o economista Luiz Carlos Evalder, da FGV. Além disso, segundo a Fundação Asfalto Cruz, ao longo da última década, tá certo? 5,6 mil pessoas se intoxicaram. Como? Agrotóxicos demais nas plantas, né gente? Por ano, as pessoas terminam de ficar alérgicas a determinados alimentos. Por quê? Porque eles estão contaminados com os agrotóxicos. Porque quer que a plantinha nasça no tempo que não é para nascer, tá bom? Então, o que você vai fazer agora? Responde e volta. Tudo bem, pessoal? Ó, estou confiando em vocês, hein? Por favor. Isso, muito bem. Vamos lá. E antes de começarmos para entender o texto, a gente teve duas palavrinhas lá. Driblar e empecilho. O que é driblar? Ah, os meninos sabem, né? No jogo de futebol, quem sabe o que é um... Olha aí, desviar do outro, ultrapassar, iludir. Porque você enrola, né? O camarada pensa que você vai jogar a bola para um lado, você joga a bola para o outro. Os meninos sabem muito bem o que é driblar. E empecilho é aquilo que lhe impede de fazer alguma coisa, tá? Que vai lhe atrapalhando, tá certo? Vamos lá. Questão número um, meus amores. Deu tudo certinho. Qual é a informação principal desse texto? Tá certo? Será que você botou... Tá certo? Que ele fala... Deixa eu só fazer aqui a correçãozinha aqui. Muito obrigada, quem está me ajudando aí. Tá certo? Ele fala da época certa... Tá bom? De consumir determinados alimentos. Muito bem. Muito bem. Se você consumir o alimento no tempo certo, você vai estar pagando mais barato. Você está comendo o alimento mais saudável. Tá certo? Vamos lá. Página seguinte. Por que o calendário é considerado um empecilho para a indústria alimentícia? Lembra? Tem tempo de cada frutinha, de cada legume, de cada isso e de cada aquilo. Mas não. Eles preferem fazer de tudo para ter manga o ano inteiro, uva o ano inteiro. Certo? Aí tem que usar aquilo que não devem. Tá bom? Então, por que existe... Vamos ver se a sua linha de pensamento foi essa? Por que existe... Tempo ou época na natureza. Tá bom? Mais propícias. O que é propícias? É própria para aquilo. Tá certo? Para se produzir. Determinados alimentos. Tá bom? Lembre, você vai ler o que você escreveu. Você vai ver se está nessa linha de pensamento. Se você precisa acrescentar alguma coisa. Deixar como está. Ou mudar realmente. Tá bom? Por que os alimentos produzidos fora de época são... Aí a gente vai primeiro na letra A. Menos saudáveis. E na letra B. Porque eles são mais caros. O texto ia nos ajudando sobre isso. Tá bom? Bom. Eles são menos saudáveis por quê? Tem muito pesticida. Né? Que é para matar as pestes que eles dizem. Tá bom? Que é o veneno e agrotóxico. Por isso que eles são menos saudáveis. Certo? Por causa. Muito bem. Tá bom? A quantidade é bem maior. Não quer dizer que ele está plantando no tempo certo. Ele não está colocando isso não, gente. Se precisar, eles botam mesmo. Tá bom? Agora, se for fora de época, aí o negócio vai em grande quantidade. E por que que torna-se mais caro? Tá bom? Porque se ele está comprando mais pesticida, mais agrotóxico, se ele está... Tem que aguar mais as plantas. Tem que ter mais água. Tem que ter mais trabalho. Então, ele vai gastar mais dinheiro. Então, se ele está gastando mais dinheiro para produzir, ele vai vender mais caro também. É lógico. O dinheiro sai no fim das contas do bolso do consumidor, que vai lá na feira e compra, no supermercado e compra, na quitanda. Tá certo? Então, vamos lá. Veja sua linha de pensamento, tá bom? De uma quantidade... De uma quantidade maior de mão de obra, por exemplo, né? De uma quantidade maior de mão de obra, por exemplo, para tudo tem que ter mais trabalho. Tá certo? Se tem mais trabalho, se gasta mais. Tudo bem? Tem uma pesquisa. Vocês pesquisaram aí no mês que nós estamos, que ainda é junho, já? Não. Nossa aula já vai ser julho. Mas no mês de junho que a gente está em julho, que tipo de frutas a gente tem mais nesse período? Eu também fiz a pesquisa. Só que eu coloquei aqui, vou botar para vocês como sugestão, aquelas que a gente mais conhece. Tá bom? Por exemplo, kiwi. Nós conhecemos o kiwi. Beleza? Nós conhecemos carambola. Ok? Laranja. Muitos tipos de laranja, tá bom? Eu vou botar aqui a laranja lima. Ok? E também tem a tangerina, que é um tipo de laranja, né? Tangerina. Ok? Aí eu fui pesquisando mais um pouquinho, eu encontrei abacate. Eu encontrei mamão. Vê se de vocês tem algum que eu não coloquei, tá bom? E eu botei dois, que é daqui da nossa, né? Mas não é da nossa região. Mas eu botei. Eu botei o kaki, mas é do Brasil, tá bom? E eu botei o cupuaçu, tá bom? Botei essas diferentes, mas são aqui, do Brasil. Beleza, pessoal? Vocês podem ter pesquisado e ter aparecido aí outras que vocês encontraram. Tudo bem. Se você pesquisou e encontrou e tava lá, é porque é. Tudo bem? Vamos à tarefinha de casa. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Ó, vocês vão fazer essa ficha aí. 55 e 56. Certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, vou mudar aqui pra vocês, tá bom? Mas vai ser tudo na ficha. Vamos fazer fichas 27. Tudo sobre esse assunto, tá bom? Até 30. Duas fichinhas. Tá bom demais, né, pessoal? Atividade complementar, ficha da página 27 até 30. Beleza? E tchau e até a próxima.